Hoje, logo após Power Cup ao Brasil. Você fez uma bela de uma manobra lá atrás. Talvez tenha um trabalho com você. Steven, você virou recrutador? Esperava que pudesse voltar para a Miki. Por trás de um bom líder, tem sempre uma boa equipe. Fisca lançada. É hora da fase 2. Harmo, Rivera está saindo. Siga aí. Contrato para a morte. Os melhores dias estão à nossa frente. Na Super Tela. Tchau.